Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu estou voltando aqui para mostrar para vocês meus lápis de cor. Assim, a Tha Martins, ela assiste meus vídeos e comentou que gostaria que eu reunisse meus lápis e mostrasse todos os meus lápis de cor. Tá, então eu juntei todos eles aqui. Vou estar mostrando para vocês mais ou menos da minha primeira caixa de lápis de cor até meus lápis hoje em dia. Olha, no iniciozinho vai estar mais ou menos os que realmente eu adquiri bem, assim, nas primeiras vezes. Mas daí em diante, né, como eu tenho muito lápis, não posso estar colocando eles na ordem certinha aqui, tá? A não ser que eu mesma fosse assistir meus vídeos de material para colocar na ordem. Mas isso não importa, gente. O que importa é que está todos os lápis aqui e eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, eu guardo todas as caixas justamente por isso. Porque se alguém me pergunta, né, e às vezes só mostrando lápis, não mostrando a referência que é a caixa, a pessoa não vai saber qual é o lápis. A minha primeira caixa de lápis de cor foi essa. Eu não me lembro por que motivos eu comprei essa caixa de lápis de cor. Eu nem sonhava de colorir livros, né? Foi muitos anos antes dessa febre de lápis de cor. E também nem imaginava fazer algum dia vídeo sobre isso, né? Isso tem muitos anos mesmo. Eu não me lembro o motivo de ter comprado essa caixa de lápis de cor. Desconhecia que esses lápis são da Faber-Castell. Se vocês olharem aqui, olha, nas referências dele, que ele tem uma referência, tem os endereços aqui, né? O CNPJ deles e tudo mais. Se vocês forem ver, esse lápis é uma segunda linha da Faber-Castell, tá? Então, esse lápis é bem, 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 bem antigo. Eles, eu separei aqui só três. Não peguei a caixa toda. Ele é um lápis sextavado. Deixa eu colocar a caixa aqui do lado. Ó, ele é um lápis sextavado. Não sei se vocês conseguem perceber. Tá? Ele é um lápis sextavado. Ele tem uma qualidade na cor muito boa. Ele não é de estar quebrando muito as pontas. Mas, deixa eu chegar mais perto pra vocês, os lápis. Olha, eu não sei se vocês vão ver. Dá pra ver sim, né? Olha, é porque hoje a minha luminosidade aqui não tá legal, gente. Olha, ele fica assim com esse aspecto, tá vendo? Ó, aqui tem até um farelinho. Ele fica assim, olha. Ele não é um lápis de boa qualidade na madeira. Ele esfarela bastante na hora que você tá apontando. Ele não é de fazer aquela ponta que vai, aquela tira da madeira direto. Ele vai se picotando, se esfarelando. Né? Então, no quesito madeira, ele deixa a desejar. Mas, quanto à qualidade da cor, ela é boa. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou colocar aqui mais abaixo. A pigmentação é boa. Ó, o preto, ele é bem pretinho, como o da Faber-Castell. Vou fazer aqui com outras cores aqui. Eu separei aqui algumas cores pra mostrar pra vocês. Ele esfarela, ele faz um pouquinho de pó. O preto nem fez tanto. Esse verde aqui, ó, ele já esfarelou um pouquinho, ó. Quebrou a ponta. Mas é também porque é um lápis bem antigo. Deixa eu fazer uma ponta aqui rapidinho. Ele também é um lápis bem antigo, gente. Já sofreu bastante. É... Problemas com umidade, né? Do tempo, aquela coisa toda. É aquilo, né, gente? É... A gente acaba sofrendo, às vezes, é... Aqui por um problema qualquer que... Né? Assim como esse, alguns outros também, de repente, vão quebrar. Enquanto eu estou fazendo o vídeo. Então, eu vou tá aqui, ó. Fazendo aqui um degradêzinho pra vocês. Riscando. Vou passar pro... Vermelho. Acredito que esse vídeo vai ficar bem grande, gente. Porque, olha... Mais uma vez... Quando eu fiz o teste aqui das cores, pra mim, o lápis se apresentou bem. Não quebrou, tá? Esse lápis não é um lápis de tá quebrando muito. Vocês podem comprar esse lápis da Multicolor. A embalagem não é mais assim. A embalagem, acho que é uma embalagem arroxeada. Tá? O lápis é bom. Pra quem gosta de Faber-Castell e não pode comprar um da Faber-Castell. Porque ele tem um preço aí. Tá quebrando mesmo. Como o da Faber-Castell o preço é um pouquinho mais alto. Esse daqui, ele tem um preço bem abaixo da média do mercado, tá? Ele é um lápis bem barato. Não vou ficar fazendo muita ponta, não. Porque, senão, eu não vou terminar o vídeo. Então, vou tá fazendo aqui o vermelho pra vocês. O vermelho tem uma boa pigmentação. Tá? Vou degradê. E esses daqui são os lápis da Multicolor. A qualidade dele é uma qualidade bem parecida com o daquele Reptime também. A madeira também. Eu acho que só muda de nome da Multicolor pra Faber-Castell. Da Multicolor pro Reptime. Porque a qualidade dele é muito parecida. O próximo que eu tenho é esse aqui. Eu vi um lápis, é bem baratinho na época. Não sei se foi R$14, R$16. Esse eu não tenho ideia de quanto custou. Porque é um lápis muito antigo. Esse daqui deve ter uns três anos, mais ou menos, que eu tenho. Na época que eu comprei, foi uns R$14, R$16. Eu achei, poxa, um lápis de 36 cores, né? Vamos comprar pra experimentar. Eu ainda não tinha canal, mas já tinha livro de colorir. E pra colorir o livro, eu queria lápis de cores diferentes, né? Não conhecia a mulher na loja. Aqui perto de casa é uma papelariazinha pequena, né? De bairro. Falou que as crianças no colégio comprava. Ninguém reclamava, né? Mas as crianças do colégio, né, gente? Então, ela falou que eu podia comprar aqui e não ia ter reclamação. Tá? Comprei. São esses aqui. São esses lápis aqui. Eu peguei também as mesmas três cores aqui. O preto, o verde e o vermelho. Mas, gente... Pelo amor de Deus. Vocês não comprem esse lápis. Olha o preto. Olha a cor. Você pode esfregar aqui o máximo que for. Que vai estar sempre com essas ranhuras brancas. Ele não cobre o papel, gente. Ele serve, sim, ó. Pra você passar em cima desse aqui, ó. E usar como blender. Se você quer usar um blender, você usa. Ó. Ele dá pra você usar como blender. Mas não pra você colorir os seus desenhos. Porque ele não dá praticamente cor nenhuma no papel, olha. Tô passando com muita força, gente. Tô passando com muita força, gente. Bastante, muita força mesmo, olha. O sombreado dele aqui, ó. Nem se vê, ó. Passando aqui várias vezes pra poder dar um pouco de cor. Como blender aqui, ó. Vai ajudar você. Mas também, se você tiver condição de comprar um blender, compra um blender. Se comprou esse lápis, dê pra uma criança. Porque até a criança vai se estressar com esse lápis, gente. Garanto vocês. Porque ele é péssimo. Vocês podem estar usando. Se por acaso vocês já compraram esse lápis. Vocês já têm esse lápis. Uma coisa vocês podem fazer. Vou pegar aqui rapidinho. Não tinha pelo. Eu fiz um vídeo agora, esses dias, sobre isso. Olha. Vaselina sólida. Você encontra em qualquer farmácia. Ó. Você vai pegar seu lápis. Você vai umedecer a ponta. Só a pontinha, gente. Aqui dentro. Tirar o excesso aqui, ó. E vai vir aqui. Vou mostrar pra vocês como muda, gente. Vou fazer aqui do mesmo lado. Do mesmo lado que eu acabei de fazer aqui. Ó. Deu pra vocês perceberem como muda. Como faz diferença na hora que você tá passando. Queria limpar aqui esse, mas... Deixar aqui. Vocês repararam como muda. Olha. Olha. Sem a vaselina e com a vaselina. Tá? Realmente dá efeito. Se vocês já tem, não querem jogar fora o lápis, ficar com pena. Dá pra vocês aproveitarem sim. Usando vaselina, ele vai dar um pouco mais de cor. Porque ele é assim seco. Ele é um lápis seco mesmo. Então, vocês vão ter dificuldade. Com certeza. Então, se vocês não comprarem, nem tente, nem experimente. Porque vocês vão se arrepender. E quem tem, use a dica da vaselina sólida. Que vai ajudar a dar uma recuperada na cor. O próximo é esse aqui. Aqui tem uma loja chamada Amigão. E esses lápis estavam a R$8,00 as caixas. Ou R$8,00 ou R$9,00. Aliás, aí eu tava começando a colorir os livros, né? E vamos pegar a marca diferente. Que sempre tem uma nuancezinha diferente. Peguei esse aqui. Esse aqui, essa caixa de lápis, ele é da CIS, né? É da CIS ou da TRI, gente? Agora que eu acabei me pegando a mim mesmo. É da TRI, olha. É da TRI. Ele é um lápis todo bonitinho. Todo decoradinho, tá? É um lápis todo decoradinho. Notinhas musicais, escrito música. Coraçõezinhos, etc e tal. Vamos lá. Aqui por fora, é a cor que vai ter no lápis. Então, é aqui, né? Parte do fundo da madeira. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Esse é o preto, tá? Esse aqui, a atriz tá fazendo lápis bom. Tá? Mas esse lápis aqui, não recomendo também. Ele esfarela um pouco. Não é um lápis lá muito maravilhoso pra colorir, não. Não é igual aquele lá da Léo Léo. Mas, não vale a pena ser comprado. Já tenho. Uso, até vou usar. O vermelho dele tá mais pra laranja do que pra vermelho. Esse daqui eu nem risquei, né, gente? É. Melhorzinho que a Léo Léo é, mas não é aquele lápis de cor. Não é lá essas coisas. Esse aqui. Os outros lápis da atriz são bons, mas esses eu não recomendo, não. Tá? Se alguém tem também, quer colocar mais cor nesse lápis, faça aquilo que eu falei. Eu uso a vaselina. O próximo é esse aqui também, que é da atriz. Ele tinha essa Vasco e acho que Flamengo lá no dia, né? Eu não sou nem Vasco e Flamengo. Não vem o caso aqui. Eu comprei o lápis para experimentar. Tá? Então, não vai haver muita mudança, muita diferença do Jude pra esse da caixa Vasco. Eles são a mesma coisa. É igual o lápis da Faber-Castell. Tem umas linhas inferiores, né? Tem umas marcas aí que são inferiores. Então, O vermelho aqui Tá um pouquinho mais vermelho. Mas também não é lá essas coisas. Tá? A única diferença aqui é no vermelho, que isso aqui tá um pouco mais alaranjado, um pouco mais fraco. E o vermelho desse tá com um pouquinho mais de pigmentação. Mas é coisa pouca. Aí eu entrei na loja americana, tava vendo as coisas. Entrei na parte de papelaria, vi esse lápis lá. Eu não me lembro quanto tava, não. Já fiz até um vídeo falando os preços desses lápis, tá? É como tem tempo. Eu sei que foi bem barato. Foi uma base de... Acho que... Sei lá. Acho que não chegou a 10 reais. Foi menos de 10 reais, se eu não me engano. E eles são bons, gente. Ele também é da Faber-Castell. Se vocês verem aqui atrás, o CNPJ deles, o endereço. Ele também é da Faber-Castell. Esse Cromos, ele tem o corpo redondo. Bem redondo. Esses da... Da Tris... Eles são sextavados. Eu não falei, né? Mas eles são sextavados. Esse daqui é redondo. Tá? Eu tenho bem poucos lápis assim... É... Redondo. Eu tenho mais sextavado. A maioria dos meus lápis são sextavado. E alguns triangular. Então, vamos lá. Eu vou fazer o teste pra vocês desse Cromos. Pra vocês verem. Deixa eu dar uma espanada aqui. Que tá meio... Empoeirado. Ó, o preto. No risco até tá pior do que o da multicolor, tá? Mas ele é bem parecido. Também tá com pouca ponta aqui. Vou fazer agora com o verde. Também tem aquele problema igual o do... Multicolor. A ponta esfarela. Esses outros, não. Esses outros são bons de apontar. Esses outros que eu mostrei aqui. Eles não têm nenhuma dificuldade pra apontar, não. Pra apontar. Eles são bem bons pra apontar. Tá? Não é um lápis super duro. É um lápis macio. Mas é aquilo que eu falei. Olha, a madeira, ela esfarela com uma certa facilidade. Ela, tá vendo? Fica sempre assim, ó. Então, a madeira não é boa. O lápis não é ruim. Cromo, se vocês encontrarem, quiserem comprar pra experimentar, vocês até podem comprar, porque é um lápis barato, tá? É um lápis bem barato e dá pra usar. O multicolor e esses dois, né? Inclusive, aqui, eu tenho um amiguinho que ele me pediu pra que eu fizesse um vídeo mostrando um lápis que fosse barato, né? Foi o Logan 123. Ele pediu que eu fizesse um vídeo mostrando materiais barato, de boa qualidade, porque ele tá precisando bastante saber de lápis assim. Então, meu filho, o Logan 123. Esses dois aqui são lápis barato, são lápis escolar. Todos os que eu estou mostrando são lápis escolar, que você pode comprar. Agora tem essa minha aqui, é de 12 cores, né? O único que eu mostrei, que é de 36 cores, é o Flex, que eu não aconselho a ninguém. Esses dois aqui, dá pra usar. Quem tem o poder aquisitivo baixo, pode comprar esse lápis aqui da Multicolor ou da Cromos. Da Cromos, eu não sei se tem mais de 12 cores. O da Multicolor, eu sei que tem. Já fizeram até com 36 cores. Mas o resto que eu mostrei aqui, não comprem, pelo amor de Deus. Outro aqui é da Cis. O que eu mostrei anteriormente foi da Tris. Esse é da Cis. A caixa é assim, ó. Também é 12 cores. Aqui fala, ó, corpo plástico. Tá aí, igual aqueles da Bic, aquele verde, o corpo é plástico. Vou mostrar pra vocês como ele se comporta no papel, ó. O Multicolor e o Cromos se comportam melhor do que esse da Cis. Ele ainda é melhor do que o que eu mostrei da Tris. O da Tris, aqueles dois ali, não recomendo o mesmo. Agora, esse daqui se comporta um pouco melhor, ó. Quem gosta de lápis duro, dá pra usar. Não tô usando tanta força assim no lápis, tá? Dá pra usar. E se usar, então, a vaselina, ele vai ficar ótimo. Ele é um lápis sextavado, plástico, facílimo de apontar. Dificilmente quebra a mina, tá? A mina é uma mina bem fina. Não sei se eu consigo mostrar pra vocês, tá? A mina é uma mina bem fina. Eu não mostrei a mina das outras, né? Vocês me desculpem. Mas também é todas na mesma espessura as minas, tá? Então, esse aqui fica mais ou menos próximo a esses dois ali. Então, até dá pra usar, tá? Mas não é aquele lápis que... Ó, que maravilha! Mas... Pra quem quer brincar, se divertir, né? Não tem canal como a gente. Então, dá pra usar tranquilamente. Eu até, de vez em quando, uso alguns desses lápis em alguns vídeos meus pra mostrar que dá pra fazer colorido, sim, com esse tipo de lápis. Apesar de dar um pouquinho de trabalho pra colorir, mas dá sim, gente. O próximo que eu comprei foi esse aqui. Também andando numa papelaria aqui da minha cidade. Que ela é papelaria, informática, presentes. Dei de cara com esse lápis que eu não conhecia. Ele também é da Léo e Léo, tá? Ele só vem oito na embalagem. Que perfazem um total de 16 cores. Porque, conforme mostra aqui, ó. Cada lápis tem duas cores. A mina é dividida no meio, partida no meio. E vem mostrando duas cores. Vou mostrar a ponta aqui pra vocês. Ó. Esse lado aqui é verde. E o outro lado, amarelo. Tá? Então, ele é assim. Vou mostrar outro aqui, ó. Tá vendo? Aqui é um amarelo, mas é um outro, uma outra tonalidade de amarelo. E um azul, meio rocheado. O rosa. Com esse aqui fica um pouquinho difícil, né? Deixa eu ver uma outra cor que fica mais fácil pra vocês verem. Olha. O verde. E o vermelho. E o vermelho. Ele é assim. Então, deixa eu fazer aqui alguma coisa pra vocês. Pra mostrar como o lápis se apresenta. Então, esse aqui, ó. Se eu usar aqui os dois lados, vai misturar essa cor aqui, arrocheada, com amarelo. Se você colocar o lápis assim, vai sair amarelo. Se você virar do outro lado, vai sair esse roxinho. Agora, se você for rodando o lápis, trabalhando o lápis assim, em círculos, olha. Ele vai misturando as cores. Pra que que serve isso, gente? O lápis com... Minha, você tá usando o lápis, tem que ficar usando o lápis assim, de lado. Pra colorir. E é meio chato aqui, ó. Que nem aqui, ó. Não tá totalmente virado suja. É pra fazer efeito, gente. Ele é pra fazer efeito. Por exemplo, você quer fazer... Eu tenho até um livro, pode pintar que a casa é sua, que eu usei pra fazer uma cesta. Então, eu fiz assim, riscando no papel e fazendo, assim, uma decoração. Esse aqui, ó, é verde desse lado. Do outro lado é vermelho. E você vai girando o lápis. E você vai obtendo aí as cores misturadas. Você vai misturando as cores. É, tem que saber usar. Porque se você não souber usar, não saber onde você vai aplicar esse lápis, Ele não vai fazer nada que fique bonito. Você vai perder o seu tempo e o seu dinheiro. Então, se você quiser comprar um lápis desse tipo aqui, que é meio a meio, você tem que saber como utilizar, de que maneira utilizar, aonde você vai aplicar, porque senão você vai perder o seu dinheiro. É dinheiro jogado fora, gente. Porque esse lápis é um lápis meio complicadinho de usar. Então, na verdade, esse lápis aqui tá mais guardado pra mostrar pra vocês, do que, no caso, eu utilizando eles. Porque, realmente, é um lápis difícil de ser utilizado. Tá? O próximo é esse aqui. Foi meu primeiro lápis aquarela. Eu não sei precisar há quanto tempo eu tenho esse lápis. É bastante tempo também. Eu devo ter comprado depois daquele multicolor. Tá? Então, é um lápis bem antigo. É uma caixa de 24. A marca Acrilex. A embalagem dela hoje é uma embalagem totalmente diferente dessa embalagem. Bem diferente mesmo. Tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Peguei três também aqui pra mostrar. E vou colocar aqui no papel pra vocês. É um lápis aquarelável. Ele nem sei porque tá soltando aqui por baixo um certo vermelho. Não sei se é porque ele é muito antigo. Não vou aquarelar ele. Ele tem um cheiro bem forte de incenso. Pelo menos eu sinto isso. Na minha caixa de lápis de cor da Faber-Castell aquarelável, eu não tenho esse problema desse cheiro. Mas esse aqui tem um cheiro de incenso. Sabe quando você passa em casa de umbanda, você sente aquele cheiro daquele mato queimando lá? Não sei bem. Então, é um cheiro parecido. Se você cheirar o lápis, que eu tenho mania de cheirar lápis, a gente compra a caixa de lápis de cor, abre e cheira. Então, esses são aquareláveis, os aquareláveis da Faber. Tá? Ou, desculpa, da Acrylex. Então, são os únicos que eu tenho. Como eu tava falando, os aquareláveis que eu tenho da Faber-Castell não tem esse cheiro. Não sei o que eles usam, né? Mas não tem nada a ver também. Eu tô falando, a Acrylex Faber-Castell não tem nada a ver, gente. O próximo é esse aqui. Esse foi meu primeiro lápis que eu comprei na Banca do Max. Eu fui lá pra comprar, eu descobri essa Banca do Max pelo Facebook, por outras seguidoras do canal, de pessoas que fazem vídeos, né? E me deparei com alguns vídeos, acho que foi um vídeo só na época, não sei. Depois apareceu mais gente usando esse lápis. Esse lápis é uma imitação barata daquele lápis Mask Color da Coinor, que são caríssimos. Você hoje encontra lápis avulso. Eu não sei hoje em dia quanto que está. Na época que eu descobri esse lápis, eles estavam R$19,00 cada um. Mas também só se comprava pela internet. Então, além do lápis, você tinha que pagar o frete. Então, é uma embalagem que vem com seis lápis. A marca é Tuca, vem com seis. E eu comprei, fiquei toda feliz. A embalagem, não. A madeira deles. Aqui, ó. Vou mostrar assim bem de perto pra vocês, tá vendo? Todas, todas, todas. Quando eu comprei, eu nem prestei atenção nisso, mas olha. Todas têm amarelo. Sem exceção de nenhum lápis, todos têm amarelo. Ou seja, todos são a mesma coisa. Todos têm amarelo, todos têm vermelho, todos têm verde. Azul, alguns têm azul, outros não. Mas, na verdade, a disposição aqui dentro é um pouco diferente, tá? Uns têm, ó, tá vendo? Esse aqui que eu apontei tem um pouco mais de amarelo. E vai diminuindo as cores misturadas. Esse aqui já, o amarelo já se apresenta um pouco. Tem outras cores. Na hora que você faz a ponta do lápis, vai estar um pouquinho diferente. É só mesmo quando você aponta. Eles foram colocando aqui dentro, fazendo essa amina, né? Eles fizeram a amina. Foram juntando as cores aí, fazendo uma miscelânea. Mas, assim, eu pensava que aqui, como é amarelo, azul claro e azul escuro e um roxo, ia estar assim na mina. Aqui ia ter roxo com um vinho, né? E assim por diante. Esse aqui tem bastante rosa. Esse aqui tem mais laranja com verde, né? Mas, não, gente. Quer ver? Ó, esse aqui tá na mina, aqui na madeira. Não na mina, né? O desenho da madeira tá mais laranja, verde e amarelo. Então, vamos lá, gente. Ó. De preferência, usar o lápis nessa posição pra fazer o colorido lá no seu desenho. Você vai colorir lá o seu desenho, você vai preencher o seu desenho. Você vai girando a melhor posição de você usar esse lápis. É assim. De preferência que esteja uma ponta bem grandona pra que você possa trabalhar o seu colorido. E tiver com uma ponta muito pequena, você não vai conseguir dar esse efeito. Certo? A ponta aqui no momento se apresenta com mais verde e amarelo, o rosa e o azul tá mais lá pra dentro. Tem azul aqui na parte da madeira? Não. Mas, aqui tem rosa, tem azul, tem amarelo, tem verde, laranja. Onde que tá o laranja? Em lugar nenhum. Ele não tem laranja aqui dentro da mina. Tá? Vou agora fazer com esse aqui, que é o rosa. Então, vamos lá, segurando nessa posição, tá? Rodando o lápis, girando. Vamos estar aqui girando o lápis. Então, você vai encontrar aqui umas cores que, na verdade, conforme você vai colorindo, né? Você vai gastando a ponta do seu lápis, você vai encontrar alguma coisa aqui, que não tem aqui fora. Tá? Tem verde, aqui. Tem amarelo, tem. Tem um roxo, que aqui, na verdade, tá roxo. Tem um vermelho, você vai encontrar um vermelho. Além do rosa, você vai encontrar um vermelho. Eles têm quatro cores. O vermelho tá aqui, ó. E o rosa tá aqui misturado. Vou riscar aqui pra vocês. E, na verdade, na pontinha vai tá mais amarelo. Era pra tá bem rosa, mas tem pouco rosa. Eu ainda gostei mais desse aqui. Uma mistura das cores. Que ficou uma mistura menos bruta do que esse aqui. Vou mostrar agora, por último, aqui, só mais um. Não preciso mostrar todos pra vocês. Vou mostrar esse azul com amarelo e azul escuro. Deixa eu chegar pra cá, né? Que já tá saindo do foco. O bom desse lápis é que vocês têm que tá girando, 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 pra poder fazer a mistura. A não ser que você não queira fazer mistura e você queira usar uma cor só, então você fica naquela. Só que começou um pedacinho, daqui a pouco vai acabar. Daqui a pouco ela vai mudar. Né? Conforme você vai girando o lápis, vai aparecendo aqui a cor. Aqui tá uma cor mais misturada. Mas tá mais verde na ponta. E ó. Entre todas as misturas, eu ainda prefiro aquele que é esse que ficou aqui, que é o todo amarelo. Tá? Porque as cores ficam bem brutas. Já usei, já usei, já usei, gostei, mais ou menos. Gostaria muito de ter o original deles, não esses falsificados. Tá? Daria preferência aos lápis originais. Gostaria muito de tê-los. Quem sabe um dia eu ainda adquiro. Bom, vamos passar agora pra essa caixa aqui de 48 cores. Também passeando aqui na minha cidade, entrei numa loja de informática, que tem uma parte de papelaria presente e tudo mais. Dei de cara com esse lápis aqui. Na época ele tava num preço bem mais barato do que nos sites que eu já havia entrado pra comprar esse lápis. E nas papelarias da minha cidade. Numa época os sites estavam vendendo esse lápis a 80, 70. Fora o frete. A papelaria aqui na minha cidade também tava por volta de 80, 90 reais. Porque aqui é uma cidade turística. Tudo aqui é super caro. E eu encontrei esse lápis aqui por ser 50 e poucos reais. Eu falei, vou comprar. Acho que foi 50, 51, alguma coisa assim. Falei, vou comprar, né? Porque até hoje eu não vi o lápis por menos do que isso. Uma caixa com 48 cores. Eu ainda não tinha utilizado Faber-Castell até então. Tá aqui. Separei também pra vocês. Vocês já conhecem. Mas eu vou estar aqui usando o lápis. Não vou usar muito mais. Só mais alguns aqui. Tá? Porque se eu for usar aqui pra fazer teste todos os lápis que eu tenho. Esse vídeo não acaba hoje. É. Tenho sim. Tenho bastante lápis, gente. Não é piada. Vocês vão ver já já. Ainda tem muita coisa. Então. Até assim, comparando com os da... Multicolor. Da... Oh, meu Deus. Da... Da... Da Cromos, né? Esse aqui é Multicolor Cromos. Esse aqui eu já esqueci qual é. E esse aqui da Faber-Castell. Ah, não. Esse aqui é o Acrylex. O aquarelável. Multicolor. Cromos. É... Aquarelável da Acrylex. E esse da Faber-Castell. É. O da Faber-Castell aqui é o que se apresenta melhor. Depois o Multicolor. E o Cromos. Tá? O aquarelável aqui. Sem aquarelar. Só colorindo. Ele deixou muita... Marquinhas brancas. Aquelas pintinhas brancas. Então, tá. Gente. É isso. Foram esses lápis que eu, na verdade, comprei na época que tava começando a fazer meus coloridos. Tá? Isso foi bem no iniciozinho. É... Também... Na banca do Max. Eu comprei esse misturinha. Que... É... Eu estava louca pra... Conhecer o lápis, né? Porque eu vi um vídeo. A menina fazendo um colorido. E usando esse lápis. Eu falei. Poxa, que maravilha. Vou comprar pra ver como é. E... Comprei. São... É 12 lápis. Vou pegar aqui pra vocês. São 12 lápis. É... Esses é diferente desse aqui? Sim. Bem diferente. O que tem fora é o que tem dentro. Aquele outro são quatro cores. Essas aqui são só três cores na mina. E é assim. Ele tem nomes diferentes. Esse aqui... É normal. Folha. Tem até umas folhinhas aqui. Esse... Tá escrito fogo. É vermelho. É vermelho. Com o vermelho mais escuro. E um amarelo meio alaranjado. Esse aqui... É... Entardecer. Aí tem uma nuvenzinha. Zinha aqui. Tá vendo? São umas nuvenzinhas. Entardecer. Esse... Esse é mar. São... Três tons de azul aqui. O roxinho é orquídea. Tem até uma... Flor de orquídea aí no... No lápis. Esse aqui tem um sol aqui. Tá escrito sol. É laranja. Um ocre. E um amarelo. Esse aqui é pedra. Tem tons de azul. Um verde água. E um cinza. O azul aqui... Eu acho que eu misturei, né? Esse aqui é mar. Esse aqui é o mar. Esse aqui é o azul. Aqui ele voltou aqui, gente. E esse aqui é o grama. É... Dois tons de verde com um pouquinho de amarelo. Esse é o... Terra. São dois tons de marrom com um amarelinho bem... Sutil aí. Que na verdade não fica amarelo. Eu vou fazer aqui um teste rápido pra vocês deles. Olha. Na verdade é que a ponta tá saindo mais... É... Clara... O marrom do que a cor clara. Aí você vai também colorir... Aí você vai colorir um tronco de árvore. Tá? Eu tô lá colorindo meu tronco de árvore. Ele já vai ficar mesclado. Você quer colorir uma folha seca lá, caída no chão, ou... Uma folha lá na árvore mesmo, ó... Ele tem uma cor bem discreta na... Na mina. Deixa eu usar aqui o... O mar. Ele vai azul aqui, ó. Você não vai achar muita cor aqui diferente nele. Posso estar girando, né? Porque esse lápis é um... Lápis você usa girando. Ó... Aqui já mudou um pouquinho a cor. Mas bem pouco, ó. Vou usar aqui esse noite. Ele vai ter uns... Umas nuances pretas aí, ó. Como é noite... Então... Pra você fazer um fundo galáctico... Você pode misturar... Esse aqui... Com esse aqui, ó. Orquídea com noite... Pra você fazer um fundo galáctico aí no seu livro. Ó... Vou mostrar aqui o... Orquídea pra vocês. Gente, a besta aqui não mostrou aqui o... Tá vendo? Esse aqui tem um tom meio vinho... Com o roxinho... Lá na sua base. Eu vou andando aqui com o lápis e eu não vou... Andando aqui. Tá até com a ponta meia... Tá vendo? Vou usar o verde aqui... Por último aqui. Vou usar aqui. O verde tem um verde claro, um verde escuro e um amarelo. Então, você vai colorir as suas folhas. Você pode estar usando ele, por exemplo, agora. Tá só verde escuro. Você vai... Vai colorindo lá a sua folha, só assim. Mas, de repente, vai acabar, né? Vai misturar. Ó... Tá? Esses são os lápis... Lápis misturinha da Faber-Castell. Eles são lápis coloridos. Mas, desses que eu mostrei pra vocês, né? Desses daqui de duas cores... E esse da touca... Esse sim, eu gostei. Uso muito? Não. Não uso muito. Mas, de vez em quando, eu uso sim. É... Um lápis também que você tem que saber como trabalhar. Tá? Mas, esse é bonito. Esse... A Faber-Castell soube aonde colocar... Os... Seus lápis. Reptile. Tá. Eu tenho essa caixa. Que os lápis estão ali guardados. E tenho essa outra. Eu gostei. Tanto que eu já tenho uma outra caixa aqui. Que eu comprei. Só vende na Calunga. Tanto que ele está escrito aqui. Deixa eu achar pra vocês. Ver se vocês conseguem enxergar. Ver se... Foca a câmera. Calunga, olha. Tá querendo focar muito, não. Tá vendo? Calunga. Eu gostei. Eu gostei. Gostei. Tanto que eu comprei novamente esses lápis. Se eu não gostasse, não teria comprado. Certo? Deixa eu pegar eles aqui. Vou pegar... Três tons que eu quero aqui pra vocês. E vou mostrar aqui no papel pra vocês. Peguei três tons aqui, ó. Ele também é um lápis redondo. Tá escrito Reptime. O Jaime não tem mais nenhuma referência. O único que tem referência que eu mostrei pra vocês até agora. São esses misturinha. Tá? Esses aqui eu não separei. Porque eu não tinha mais nem espaço aqui pra separar o lápis. Tá, gente? Vocês me desculpem, mas... Eu até... Eu tinha separado os da mesma cor aqui. Deixa eu... Eu até esqueci disso aqui, ó. O preto... É que... Era tanto lápis aqui em cima que eu fiquei até perdida. Ó. Super igual da Faber que eu acabei de usar. O verde. Eu não sei se eu peguei a mesma tonalidade de verde. Vocês não reparem aí. Tá subindo, descendo a serra aí, mas... Eu só mostrando aqui a qualidade dos lápis. Tá? Bom, gente. Aí vocês me perguntam. O lápis é bom? Sim, o lápis é bom. Ele só tem esse problema. Olha. Igual aquele lá da Multicolor. E da Cromos. E eles farelam um pouco a madeira. Quando cisma de quebrar, vai quebrando. Você vai apontando, apontando, quebrando. Não é porque você deixou cair no chão. A não ser que seja lá eles na hora que estão com as embalagens lá pra mandar pras fábricas, pras fábricas, pras papelarias, eu não sei. Mas tem lápis que a ponta não quebra nunca. Mas tem lápis que quando quebra, toda hora você aponta e a ponta quebra. Mas ele é igual, a mesma coisa. Não há diferença, olha. Não tem diferença nenhuma, nenhuma, nenhuma dos da Faber-Castell primeira linha. Isso aqui é Faber-Castell segunda linha, tá? Mas não tem diferença nenhuma da Faber-Castell primeira linha. Vocês podem comprar sem medo. É um lápis super barato que eu recomendo. A única desvantagem do lápis, o único ponto fraco, é que tem alguns dos lápis na caixa que quebram a ponta. A vantagem é que ele é 36 cores, tá? E um lápis bem barato. Eu, a última vez que eu comprei, se eu não me engano, tava por volta de 14 reais. Não me lembro bem. Mas vale super a pena comprar, porque esse lápis aqui é muito bom. Então, o Logan 123 pode comprar sossegado, ter cuidado na hora de apontar, ter um bom apontador. Ele precisa de um bom apontador pra ser apontado. De resto, nota 10. Um outro lápis aqui, que eu recomendo bastante, pra quem gosta de lápis diferentes, são esses lápis aqui, neon, metálico e pastel. Ele vem com seis cores de cada, tá? Tô separando aqui, ó. Vem esses neon aqui, olha. O azul, o roxo, o laranja, o rosa, o verde. E esse verde amarelado é verde-limão, né? Vem esses metálicos, que é o roxo, o amarelo-limão, o bronze. Esse azul, o verde e cinza. Eles vêm sem cor. Não tem a referência de cor. A única coisa que diz que é metálico. Neon. E esses aqui, que vem escrito pastel. Mas, eles não têm nome da cor. Então, esse aqui é um... Cor de... Pêssego. Um verde claro. Um roxo. Um laranja bem clarinho, tipo pele. Um azul e um amarelo. Gostei, gostei bastante. Não vou estar mais passando o lápis aqui no papel, porque esse vídeo já está gigantesco. Eu já estou até pensando em dividir esse vídeo, porque ele está enorme, gente. Muito grande. Então, são esses lápis. Os lápis da Faber. Vem com 18 lápis. Seis de cada. Neon, metálico, pastel. São excelentes, gente. Faber Castel. O próximo que eu vou mostrar para vocês aqui é os aquareláveis 24 cores. Foi o primeiro Faber Castel aquarelável que eu comprei. Tá bom. Para pular a etapa aqui, para não... É, ficar mais longo do que é, eu há pouco tempo, né? Eu tenho esse daqui, gostei, achei maravilhoso. Comprei esse daqui, olha. Tanto que, ó, a caixa desse é a mesma parte que vem, aquela parte, aquela aba solta da caixa. São 60 cores, tá? Comprei por quê? Gostei. Então, eu comprei, tá? Eu tenho aquela caixa de 36 cores da Faber Castel. Também comprei essa de 60. Vou mostrar aqui para vocês. É esse diferente. Essa aqui é a caixa de 48. Depois de eu ter comprado a aquarelável, comprei essa de 60 cores. Porque gostei. Tem lápis diferente? Tem. São 60 cores. Eu tinha uma de 48. Agora eu tô com uma de 60. Então, é bastante lápis. É, é bastante lápis. Mas comprei, comprei, comprei porque gostei. Se eu não tivesse gostado, não teria comprado. É... Comprei também essa caixa aqui da Faber Castel, o Duo, que ele não tá na caixa, tá na bolsinha. Eu coloco assim. É... 12 cores que vêm nessa caixa. Vem com dois lápis de escrever. Dois lápis de grafite preto. Ele vem com 12, que faz total de 24. Gente, esse lápis me surpreendeu. Esse lápis ainda consegue ser melhor do que esse lápis aqui. Por incrível que pareça. Ele é mais macio. Muito bem pigmentado. Tem uma maciez melhor do que esse aqui. Eles podiam fazer uma caixa desse lápis aqui, assim, de 40 cores, que fizesse 80. Ou fizesse uma caixa de 90, que fizesse 180 lápis. Gente, esse lápis é maravilhoso. Maravilhoso. Gostei, mas gostei demais deles. Eu não imaginava que ele fosse mais macio do que o outro da Faber Castel. por incrível que pareça. Se vocês não têm, vocês comprem. E depois vocês me digam aqui nos comentários se eu estou enganada ou não. Porque realmente eu achei a maciez desse lápis incrível. Pena que não tem mais. Que eu saiba não tem uma balagem maior. Tenho esse aqui que eu comprei tem pouco tempo. Eu comprei as canetinhas. Logo depois de ter comprado as canetinhas dessa dessa aqui que vem com esse camaleão de duas pontas eu resolvi e comprei o lápis que é 24 que faz 48. Também eu estou fazendo uma confusão aí, gente. Esse aqui é esse aqui, gente. Pirei agora na batatinha. Totalmente, gente. Pirei totalmente na batatinha. deixa eu ver se eu acho aqui onde eu coloquei. É. Esse aqui é esse aqui. Maravilhoso. Super macios. Amei, 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 amei. Mas amei mesmo. São maravilhosos. Desculpe aí, gente, a confusão. confusão. Esse aqui esse é esse aqui. Tá? São esses daqui. São 12 cores. O meu já veio assim diferente da da embalagem aqui, tá? Tá aqui separado. são os mesmos. Eu até nem tinha reparado isso. Mas são os mesmos. Tá? Esse, a caixa, vem com 12 e 24. E essa outra caixa vem com 24 que faz 48. Tá? Então, é a mesma coisa. Então, gente, vocês me desculpem. Tá? Eu acabei fazendo confusão aí na na colocação aqui dos lápis. Tá? É, acontece, né, gente? É tanto lápis aqui que dá pra realmente eu me perder com tanto lápis que eu tenho. Tem muito, 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 muito. Ainda ficou aqui na gaveta, ó, esses daqui, ó, que também dá multicolor, que eles são igual aquele outro que eu mostrei pra vocês, ó. Ele é bem parecido com esse aqui. Que na mina dele, ó, esse, ó, vem com três cores na mina. Esse vem com duas cores na mina, esse vem com três cores na mina. Seja, é bem parecido, bem complicado de você colorir. Os lápis são super macios, maravilhosos, mas tem que saber como trabalhar, onde aplicar. Ele vem uma caixa com seis, ele é da Norma, lápis da Norma você pode comprar com o olho fechado, porque a qualidade é excelente, todas as, as, qualquer que seja, né, metálico, esse, só que tem que saber trabalhar esse aqui. Agora, lápis da Norma é ainda melhor do que lápis da Faber-Castell, tá? Eu tenho esse aqui, da Stadler. Aquarelável não comprem o seco, ele é péssimo, ele é tipo esses lápis aqui de cima que não tem cor nenhuma, é duro pra caramba e não vale a pena, tá? Esse é um lápis super resistente, a ponta dele tem essa proteção branca, cadê? Tô até, peguei até um lápis que nem é daqui, gente, opa, tanto lápis pra pessoa pegar, pega um lápis que nem é da caixa, tá vendo? Ele tem essa proteçãozinha aqui, que só ajuda a mina a ficar mais firme, é, se ele cai no chão, essa proteção que tem de plástico por dentro, envolvendo a mina, ajuda a evitar que ele se parta, na hora de apontar, ele é muito bom, não temos dificuldade pra apontar, é um lápis que quebra com muita dificuldade, não, não é daquele que, quando você aponta, vai quebrando, 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 ele demora, a, quer dizer, demora, ele, você, agasta a ponta com mais facilidade, você faz, é, mais ponta, porque ele é super macio, quanto mais macio, mais rápido vai gastar a mina, mais ponta você vai fazer, quanto mais duro, mais durável é o lápis, né, mas assim, é um lápis excelente, tem uma pigmentação maravilhosa, tem 36 cores, não sei se tem 48, não procurei pesquisar pra saber se tem, mas é um lápis assim, que eu amei, né, mas o aquarelável seco não compre, pelo amor de Deus, eu não comprei, já vi vídeos falando sobre ele, todo mundo que tem, ou que teve, reclama, porque é horrível, tá, tenho também, o Faber Castell, 24 cores, não adquiri ainda o de 50, porque eu tenho lápis pra caramba, e então, no momento, eu tô preferindo gastar os lápis que eu já tenho, porque eu já tô tendo até dificuldade pra guardar meus lápis, tá, esse lápis é maravilhoso, da linha da Faber Castell, é o melhor que tem, não é um lápis muito barato, não é um lápis muito caro, mas também não é muito barato, é da linha da Faber Castell, tirando os lápis da linha profissional, profissional, porque esse aqui ainda é um lápis escolar, não é um lápis profissional, você tirando os lápis escolares, o mais caro vão ser os lápis importados da Faber Castell, da linha profissional, profissional, esse aqui fica muito abaixo o valor de mercado do lápis profissional, mas é um lápis excelente e é o, a linha da Faber Castell mais caro, eu assim que eu tiver a oportunidade, que assim que eu diminuir um pouco aqui meus lápis, vou comprar sim, correndo, a caixa de 50, com certeza, porque é um lápis super recomendado, deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês, né, a maioria conhece, né, ele abre aqui desse jeito, ó, abrir aqui, minha câmera tá baixa, né, ele é preto, a cor da mina você vai ver aqui na ponta, tá, a madeira é preta, é um lápis lindíssimo, dá até pena de você usar, tem um cheirinho maravilhoso, cheirinho que sai da caixa, e tem as cores lindas, as cores são lindas, 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 eu sinto a Faber não ter lançado logo de 50, que eu teria comprado de 50, mas infelizmente, né, eu já tinha comprado essas, essa embalagem, tenho aqui, gente, é, mapete, macio, maravilhoso, não é aquarelável, mas ele é tão macio como os aquareláveis da Faber Castel, eu tinha essa caixa de 36, já tem lá que tá aparecendo até aqui, ó, na caixa que já nem tem, já tá mais lá pra baixo, tá vendo, tem lápis bem cotoco, e eu gostei demais, antes que termine, pra mim repor minha caixa, fui lá e comprei uma de 48, e não tem maior do que essa, esses lápis, a caixa de com mais lápis é essa, são de qualidade excelente, boa pigmentação, a madeira é boa pra apontar, a mina não quebra com facilidade, super macio, super recomendo, é um lápis que não tem um preço caro, um preço acessível, ele equivale mais ou menos o preço da Faber Castel, tá gente, mas ele é, eu na minha opinião, tá, na minha opinião, ele é um lápis seco, que é mais macio do que o da Faber Castel, da linha seco, da linha eco, tá bom, vou mostrar pra vocês também que eu tenho aqui, que eu acabei esquecendo, ficou pra trás, esse daqui, ó, que vem na latinha, muito bonitinho, quando eu vi a latinha, ô, que maravilha, da Winnie Paper, tá, ele vai ter a mesma qualidade desses aqui, né, a tampa dele é um apontador, o apontador funciona excelentemente, mas ele, ó, é um lápis plástico, dificilmente quebra a mina, ótimo pra apontar, mas pra colorir, ele não tem aquela cor da Faber Castel, tá vendo? Falei que eu não ia fazer teste, mas tô eu aqui, ele não é, tá vendo, ele até risca o papel, dá até umas ranhuras, porque a mina dele é super dura, bem dura, bem dura, bem dura mesmo, tá, é, não gostei, tenho esse aqui da Bic, não, por escolha minha de comprar esse lápis, jamais compraria, não recomendo, não gosto, a mina é dura, é parecida, é parecido com aquele que eu mostrei ali, da Win Paper, ou desse da Tris, ali de cima, que eu mostrei também, eles são mais ou menos assim, ele vem com duas canetinhas que ainda estão aqui, tem ele de pijaminha, tem ele com, com várias, é, com várias diferenças aqui na madeira, o meu é liso, a madeira é lisa, peguei aqui o amarelo, vou testar pra vocês, ó, não recomendo, não acho um lápis macio, não gosto, não tenho aquarelável, me falaram que o aquarelável da Bic é excelente, tá, eu não gostei, eu comprei porque eu fui, é, me pediram, né, que eu comprasse, e fizesse um vídeo colorindo uma imagem, de um certo livro aqui, que foi o Mindfulness, com esse lápis aqui, era um desafio pra mim, né, colorir aquele livro, né, com esse lápis, e teria que ser 12 cores, eu não poderia usar uma caixa de 24, de 48, teria que ser 12 cores, me virar nos 30, com lápis de 12 cores, pra fazer o colorido, e com esse, com essa qualidade de lápis, fiz, fiz, tá aí no vídeo pra vocês, tem o outro também, que também foi um desafio, era um desafio, que eu teria que fazer, um colorido, gastando apenas 10 reais, aí comprei essa caixinha, de lápis de cor pequenininha, comprei apontador, borracha, e acabei comprando também, um pacote com, acho que 12 cores, né, de hidrocor, porque eu fiquei com medo, desse lápis não, prestar, e eu não consegui fazer o colorido, quando usaria as canetinhas, aí acabei gastando, uns centavos a menos de 10 reais, e fiz o vídeo, o lápis não é bom, não tem cor de, quase nada, sofri bastante, pra fazer o vídeo, e tá aqui os lápis, o preto até que tá saindo alguma cor, mais assim, gente, não recomendo esse lápis não, porque ele tem a mesma, qualidade desses aqui, que eu já, disse a vocês, que não é legal, tá, então, se alguém quiser comprar, pra testar, compre, mas compre esse pequenininho, porque eu realmente, não aconselho ninguém a comprar, comprei também, que eu tava louca, pra um lápis, é, da Faber Castel, de 12 cores metálicos, mas não encontrei, pesquisando, procurando, da Faber não tinha, ele inclusive, vem com apontador, alguns que eu mostrei, que vem com apontador, mas eu acabei, não mostrando pra vocês, ele é um lápis metálico, tem as cores maravilhosas, são as cores que vem na caixa, tá, são maravilhosos, ele é um lápis, um lápis triangular, a mina dele, é uma mina, deixa eu ver, se uma outra cor aqui, uma cor mais escura, aqui, pra mostrar a vocês, ó, é uma mina, não é uma mina muito fina, tá, é uma mina bem grossa, geralmente, as minas são finas, essa é uma mina grossa, ponta grossa, então, você tem uma ponta bem grossa, que dá pra preencher, com mais facilidade, eu achei maravilhoso, o lápis, gostei muito, tá, recomendo demais, eu acho que paguei 10 reais, na época que eu comprei, tem algum tempinho, paguei 10 reais, e recomendo demais, esse lápis, gente, sério mesmo, é muito bom, como eu disse, lápis da Norma, é um lápis, de excelente qualidade, da Léo Léo, que ficou pra trás também, porque como eu tenho muito aqui, o espaço que eu tenho, pra gravar, é pequeno, fui amontoando aí, da Léo Léo também, esse, é melhor, deixa eu pegar aqui, do que esse, é melhor, ele tem mais pigmentação, foi com esse, que eu fiz o vídeo, e com esse, que eu usei, a vaselina, pra dar, um melhor efeito, no trabalho, então, se alguém tem, também, use a vaselina, porque vai ajudar, a dar mais pigmentação, esse daqui, não, aconselho, esse aqui também, é um lápis barato, se alguém quiser, arriscar de comprar, mas eu também, não aconselho, não, eu acho que não vale a pena, gastar, o seu tempo, comprando lápis, de, pouca qualidade, tenho também, o Tris, esse sim, esse é bom, é Tris, Mega Soft Color, a minha caixa, de 48, que eu comprei, no Max, quando eu, comprei, só tinha de 48, eu queria de 60, mas no dia, lá, só tinha de 48, já tem, com 70 cores, não sei, se tem, com mais cores, mas eu sei, que até 70 tem, ele vem, com apontador aqui, deixa eu tirar, aqui para vocês, ele é bom, ele vem, na bandeja, igual o da, lápis, que eu nem mostrei, para vocês, a mina dele, também, é uma mina grossa, é triangular, muito bom, de segurar, eu gosto, de lápis, é triangular, gosto mais, do que, sextavado, porque, ele, não machuca, sua mão, e o sextavado, já machuca, é, muito bom, excelente, qualidade, ponta grossa, ajuda você, colorir rapidamente, pena, que quando eu, comprei, só tinha de 48, mas agora, tão cedo, eu não vou comprar, mais lápis de cor, gente, nem adianta, que eu não vou comprar, tenho também aqui, vou mostrar para vocês, alguns na latinha, eu até coloquei aqui, esse daqui, eu comprei, Americanos, não, na, Mercado Livre, comprei esse aqui, botei até aqui, ó, Faber Castel, raro, é assim que eles se apresentavam lá, não tinha caixa, ele não veio na caixa, ele veio no saquinho plástico, então, são, são lápis antigos, não são lápis usados, são apenas lápis antigos, ou branco, até está bem amarelado, mas eu tenho aqui, quem quiser ver, eu tenho aqui, fiz o teste no papel, eu tenho o teste deles, é, ele é bom, deixa eu ver rapidinho, se eu acho aqui, desculpe gente, eu não pensei nisso antes, né, mas eu tenho, no caderno aqui, o teste, mas eu não sei, onde foi parar o caderno, né, que eu mostraria para vocês, o teste que eu fiz deles, é Faber Castel, é bom, tá, posso dizer a vocês que é bom, foi 11 reais que eu paguei, fora o frete, tá, são 12 lápis, eu paguei 11 reais, é, tem o outro aqui, que eu já falei da história, desses lápis aqui, se vocês também quiserem ver, eu vou deixar aqui, tanto daquele ali, como desse aqui, aqui em cima, nos cards, para vocês verem, tá, isso aqui é policromos, tá, não é lápis usado, é lápis novo, mas eles são lápis antigos na loja, porque, é, aqui na cidade onde eu moro, é raro as pessoas comprarem esse tipo de lápis, eu arrematei todas as cores que tinham, logicamente lá tinha algumas cores de cada um, uma cor a mais, duas, três, tinha alguns que tinham até quatro cores a mais, então eu comprei um de cada, desse lápis da policromos, então, são as cores que eu tenho aqui, olha, tá, as cores que tinham lá, então eu arrematei todos, e ainda dei uma chorada lá, porque tinha alguns que estavam com a ponta quebrada, e eu reclamei lá com, com a menina que me vendeu, aí o dono da loja estava lá, e ela falou com, com ele, ele me deu um descontinho, pouco, mas me deu um descontinho, que sempre ajuda, então eu deixo aqui nessa caixa, porque ele não tem caixa também, né, e deixo aqui, e tenho mais esses dois aqui, que são lápis importados, tá, esse da Monde Lux, e esse da Policromos, são lápis, é, de, uma cor só, aquele lá, a caixa é assim, e esse aqui tem dobradiça, deixa eu abrir aqui pra vocês, abrir e virei de lado, os lápis saíram, deixa eu arrumar aqui, gente, desculpa aí, então eles são assim, gente, esse é da Lyra, Remblan, Policolor, da mesma marca desse, da Policolor, só que esse meu aqui não é da, da Lyra, esse aqui é da Coinor, mas é Policolor também, uma madeira parecida, só que esse é da Lyra, aquele é da Coinor, aquele é um blender, desculpa, gente, é que eu tô falando muito, né, minha garganta tá ficando seca, então eu tenho esses, são tons de cinza, vários tons de cinza, pra fazer pedra, montanha, folha seca, fazer uma parede de uma casa, de um castelo, um telhado, etc, 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 então eu comprei pra isso, mas morro de pena de usar, aqui tem as cores, que vem na mina, a mina, ela tem, é, cadê, elas são numeradas, tá, aqui tem um número, são esses três últimos aqui, ó, 001, tá, e o nome da cor, todos eles têm esse, esse número, o próximo aqui, ó, é o 95, cadê, aqui, 095, e o mesmo nome que tá lá, tá, é o nome da cor, então, esses vem com referência, só que é um lápis caro, a caixa, desse aqui, são 12 cores, 12 lápis cinza, tá, lápis importado, aqui na caixa, na caixa metálica, tem aqui um exemplo, que você pode usar, deixar aqui de lado, e esse daqui, como vocês viram, é da Monde Luxe, da Coenor, 12 cores, tons terra, tons marrom, eles servem pra quê? Pra fazer pele, pra colorir uma árvore, pra colorir, também montanhas, o piso, e, o que mais vocês quiserem, tá fazendo, com esse lápis, mas, também morro de pena, de, usar, veio com a ponta quebrada, que eu também já mostrei pra vocês no vídeo, eu comprei na caçula, no Rio, todas as duas caixas, eu comprei na caçula, comprei essa primeiro, depois comprei aquela, veio com essa ponta quebrada, que eu também ainda não tive coragem, de apontar, reclamei, era a única caixa que tinha, desse marrom, era a única caixa, reclamei, quis desconto, me deram desconto, acho que de 20 centavos, sei lá, não chegou nem a um real, achei um absurdo, mas, tudo bem, foi cara, foi, foi bem cara, gente, foi bem cara, mas é um lápis, de excelente qualidade, um lápis importado, super macio, tá, bom, eu acho que eu não esqueci de nada, eu acho que eu mostrei, tudo que eu tinha que mostrar para vocês, não sobrou nada, mostrei, lápis que não acaba mais, desculpe aí, eu devia ter dividido esse vídeo, porque acabou ficando, um vídeo gigantesco, né, mas está aqui a amostra de alguns, como eu falei, se eu fosse estar mostrando, no papel, tudo, 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 tudo que eu tenho, e está mostrando a qualidade no papel, realmente, só ia terminar o vídeo amanhã, como eu falei, né, não era piada, é realmente, sério, é muito lápis, gente, então, por isso que tão cedo, não vou comprar lápis, então, para o, para a Sara, né, que me pediu o vídeo, mostra, não, a Sara, não, a Tamartins, desculpa aí, gente, a Tamartins, que me pediu que mostrasse todos os meus lápis de cor, está aí, todos os meus lápis de cor, todos, 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 inclusive, aqueles que eu nem uso, que está abandonado para lá, e também, para o Logan 123, que pediu que eu fizesse um vídeo, recomendando a eles, materiais baratos, de boa qualidade, está aí também, fui dizendo, qual era o mais barato, quais os melhores, qual eu não recomendo, então, esse vídeo também serviu para ele, né, então, foi um vídeo dois em um, foi um vídeo, para a Tamartins, e para o Logan 123, espero que eles tenham gostado, do vídeo, que vocês consigam assistir até o final, que assistam por etapas, assistam o pedaço, depois voltem, continuem assistindo, que realmente ficou longo, e como eu já disse, deixem no comentário, o que vocês acharam, desse vídeo, beijos, até a próxima, meus amores, bye! E aí